Eu tinha visado essa plateia cativa que eu estou num processo de me livrar do vírus da austeridade neoliberal que o segundo Rodrigo vai demorar 10 dias para passar, então se em algum momento eu levantar não faz parte da performance, é simplesmente a condição, a minha condição do momento. Bom que está transmitindo, enfim, maravilhoso, né? Não está transmitindo, não. Não está transmitindo? Ah, tá. Quando o Tom me comunicou da realização desse evento, eu estava imaginando que ia ser um formato meio de workshop que a gente ia aproximar, na verdade, pesquisadores do campo do direito que estavam atravessando nas suas agendas de investigação e trabalho, questões relacionadas ao nosso materialismo, da verdade especulativa no direito, enfim, afinal somos muito poucos, né? E aí trocar um pouco dessas experimentações. Acho que, não sei como que o evento foi de manhã, mas eu não consegui vir por conta da minha própria condição mesmo nesse momento e um pouco do que eu tinha pensado em falar, mais do que apresentar o campo, a partir do qual eu tenho desenvolvido algumas pesquisas, era um pouco compartilhar os deslocamentos da minha trajetória, enfim, falar como que eu venho construindo e aí eu estou falando eu, mas eu estou falando também em nome de um grupo de pesquisa, que é o LABAR, Direito e Espaço e Política, como eu e alguns pesquisadores que têm trajetórias um pouco semelhantes comigo, né, com a minha, como que a gente vem trabalhando. Então, esse título, essa Geografia Jurídica Tropicalista, é, obviamente, uma conversa com a Critical Legal Geographies, então é um pessoal do campo do direito que vem da teoria crítica, mas que tem acumulado, e aí, certos, certos desvios da teoria crítica tradicional e da teoria crítica da Escola de Franco, que foi tentado discutir a partir do giro espacial no direito. E aí, esse giro espacial na teoria crítica e também na teoria do direito é uma conversa com Foucault, com Lefebvre, mas também tentando levar ao limite algumas questões relativas à aposta do Lefebvre na dialética, mas, enfim, discutindo com as categorias que o Henry Lefebvre trouxe para um materialismo narcista mais heterodoxo, ver o que de interessante teria nisso para esticar a conversa mais com teorias feministas, teorias críticas da raça, perspectiva dos corpos, ecologia política, cosmopolítica, essas coisas que vocês gostam e que a gente gosta. E aí, o tropicalista está aqui um pouco para demarcar de onde eu estou falando, enfim, do que eu estou... Me situar também, me dar uma certa espacializada, já que a ideia é conversar pelo giro espacial no direito, que é um campo que está tentando combater o que eles chamam de tendência de despacialização do direito, me espacializar também. Lá no Manifesto Antropofágico tem um pedaço do manifesto que ele fala que o que causou a morte do personagem Galimatias, como se o Galimatias fosse um homem português, foi a pergunta o que é o direito. E ao perguntar o que é o direito, o Galimatias foi comido vivo. Então, o Galimatias, na verdade, é um jogo de palavras, que Galimatias em português significa, é onde as Galimatias são essas roupagens pomposas, essa forma prolixa e exuberante do campo do direito de falar, que acaba escondendo o direito em determinadas vestes, que aí no caso despacializam, ou criam o que a gente está acostumado a ouvir como ilusão de transparência, abstração real, etc. E aí o que levou à morte antropofágica do Galimatias foi essa pergunta que a gente tem que desconfiar dela, que é o que é o direito. É uma pergunta que esconde aí uma vontade de achar uma certa essência, ou tirar o direito da história, etc. Então, um pouco a digrafa jurídica tropicalista é um pouco demarcar essa conversa de pensar um direito sem vestes, ou de comer o direito vestido, ou essas etiquetas, ou as roupagens que tem para vestir da forma jurídica dessa sua condição de alienação, e tentar, a partir daí, pensar uma teoria sem vestes, ou sem roupa, ou brincar, não temos roupa para conversar mais com o direito desse jeito. E aí um pouco do que a gente tem conversado também, eu e esses outros amigos teóricos também, é sobre esse direito sem vestes, e aí como ser transante em relação às categorias, que são pôr as categorias em transe, afinal de contas estamos sem roupa. E aí isso não quer dizer pensar uma teoria sem vestes, que existiria teoria nua, mas é um pouco de uma, enfim, uma brincadeira que se quer pedestre, mas só remarca as barroquice acadêmica tradicional nossa, né, que das fontes você tenta conversar sobre os seus trajetórios, conversar sobre os seus deslocamentos, e acaba, obviamente, sendo extremamente barroco, enfim, fazendo o que você falou que não ia fazer, etc., mais do mesmo, vamos lá. Então, uma coisa importante para mim que eu, que faz sentido estar aqui, se faz sentido estar aqui para compartilhar, seria, então, esses diagnósticos de transe aí, já que estamos sem roupa e vamos transar, então seria uns dois a três diagnósticos de transe do que a gente tem feito. E aí, um primeiro diagnóstico aí significa demarcar a insuficiência da compreensão do direito numa dimensão jurídico-reivindicativa, né, e aí acho que isso expõe também os limites de parte das teorias críticas, então como sair de uma dimensão jurídico-reivindicativa para uma dimensão político-criativa do direito, então como pensar, não no sentido de superação, né, mas no sentido de não pensar direito-representação, direitos-representação, mas direitos-expressão. E aí isso não é uma invocação meramente teórica ou meramente barroca, porque evidentemente isso tem partido do meu trabalho como advogada popular, então um pouco do exercício que eu queria fazer com vocês, se afinal de contas fosse de fato um workshop com pessoas que estão, não só discutindo o campo teórico, mas também trabalhando com isso, né, nas suas agendas cotidianas aí de pesquisa e trabalho, assim, parte dessa demanda por pensar o giro espacial no direito, ela vem de alguns desafios que a gente tem encontrado na luta mesmo, em ações coletivas, com movimentos sociais, e aí no meu caso sobretudo, com conflitos de disputas territoriais, e aí conflitos urbanos, né. Então em que medida a própria aposta pragmática na luta por uma dimensão jurídico-reivindicativa, ela acaba recaindo nas armadilhas que tem de fato feito compromisso da forma jurídica com a forma mercadoria, etc. Então como alguns limites que a gente tem encontrado na nossa prática de atuação tem auxiliado, inclusive, a pensar esses novos materialismos, sei lá, acho que vocês entendem disso muito mais do que eu, mas um pouco vê da onde que essas experiências de trabalho do campo da advocacia popular têm combinado com esses deslocamentos teóricos que eu vou conversando aí talvez como direitos de apresentação, como direitos de expressão, enfim, se isso faz sentido, né. E aí um pouco, já também falando de materiais, tem que falar do Marx, né, fazendo uma brincadeira com aquela frase lá de não fazer receitas para caldeirões futuros, que eu acho que isso é uma armadilha típica da demanda regulatória do direito, aí pensando sobretudo o direito, na perspectiva do direito do Estado e tal, é sim uma urgência da gente fazer e testar receitas para os caldeirões de aqui e agora, né. Agora a gente, mais do que nunca, precisamos inventar, fazer receitas para os caldeirões de aqui e agora. E um teste, enfim, vou ler para vocês, uma formulação teste com que eu tenho trabalhado e aí em pesquisas, eu sou uma pesquisadora de perfil extensionista, né, meu doutorado foi uma investigação também extensionista, sou advogada popular de movimentos sociais atrelados à reforma urbana, e aí, enfim, então isso está, esse imaginário, essas demandas estão, circulam muito no que eu faço, né. Então a formulação teste é assim. A forma jurídica tem configurado os aspectos da nossa existência a partir de certas imagens do espaço que tendem a forjar de forma acoplada, historicamente, a inflexão da economicização de todas as esferas de vida, a compreensão do jurídico como algo unitário, não um bico, difuso e disputado socialmente. E aí um pouco esse diagnóstico que tem se feito sobre a biopolítica e sobre versões celebratórias ou não do neoliberalismo, leituras aí sobre Foucault e Marx, ou como a própria Wendy Brown vai revisitar e o próprio Negri vão revisitar o próprio Pachucanes, quando ele fala da forma jurídica como condição, enfim, como forma de mercadoria, e como uma certa inversão desse diagnóstico, dizendo que a forma jurídica é a condição de possibilidade, é o transcendental, é o apriorio da forma de mercadoria. Mas aí a gente tem pensado isso, na verdade, que isso acontece, tem acontecido historicamente, a partir de determinados imaginários do espaço. E aí no meu trabalho, como isso tem aparecido, né. Essa ilusão de dentro e fora, como o direito, a forma jurídica, sei lá, essa etiquetagem, essa roupagem, que a forma jurídica coloca nos processos, ajuda a construir essa ilusão de dentro e fora, como se o direito e o Estado fossem anteriores aos fenômenos, como se a normatividade fossem anteriores aos fenômenos que ela cria e regula. E aí, por exemplo, na prática, isso não explica, por exemplo, o museu, o desabamento do prédio, por que a gente reivindica Estado ali? Então, como se faltasse planejamento urbano, como se faltasse Estado. Então, uma solução para as áreas informais ou o próprio dualismo formal e informal, ele é a experiência concreta dessa ilusão real, né, de que existiria uma espécie de dualismo entre Estado ou sociedade civil ou entre formal e informal. E como isso, do ponto de vista concreto da luta e do trabalho com esses movimentos sociais e com essas comunidades, acabam recaindo em escolhas perversas, em armadilhas, né. E aí, o que a gente chama, pode chamar de armadilhas territoriais ou alienação geográfica no trabalho com direito. Tem que reivindicar Estado errado, no caso do museu, por que reitera algo falseado de que o Estado não estava lá antes, né. Ou o dualismo entre formal e informal transforma algo que é simultâneo no espaço, a Gávea e o Musema, elas são simultâneas e aí você transforma a simultaneidade em, na verdade, história geográfica linear, né. Enfim, então essas reflexões, elas têm evidentemente repercussão em algumas escolhas práticas da própria luta política e da própria luta da advocacia popular, né. E aí também, pensar o Estado, essa tendência de despacializar o direito, pensando o Estado como ente, ou como um lugar de buscar resposta, acaba atrapalhando no nosso trabalho também, entender ele como Estado, como escala, como mirídez em relação, como processos. E isso tem evidentemente muita repercussão para você entender em determinados momentos que a União, Estado e Município se agenciam de forma diferente nos conflitos, dentro do próprio Estado existem os órgãos que se comportam de maneira distinta, ou o próprio sistema de justiça, ele não seria um lugar propriamente de resposta aos conflitos sociais, mas um próprio reprodutor, no caso que eu trabalho muito, né, da segregação socioespacial. Uma outra questão também no que diz respeito às temporalidades, né, então a forma jurídica tende a trabalhar o tempo a partir da noção de burocracia estatal ou horário comercial, mas como o próprio trabalho com os conflitos, né, das, sei lá, a gente pode chamar de luto dos subalternizados e dos explorados, como esses próprios conflitos têm evidenciado outras dimensões de tempo que fazem parte da construção desses direitos, né, e aí o tempo do luto, então eu acompanho casos, por exemplo, e aí quem tomba no conflito, etc., como isso traz repercussões para as negociações que estão em jogo na hora do conflito, isso muda a discussão da temporalidade, a posição dos corpos no conflito, e como essa mudança da posição dos corpos, entendendo o tempo aí nessas várias simultaneidades, isso pode mudar até o próprio registro do conflito, né, e aí provocando acomodações não necessariamente mais justas, mas outras acomodações do que não as já hegemônicas aí do tempo da burocracia do Estado, o tempo do horário comercial, e uma outra questão, é, inclusive, por exemplo, quando a gente pensa agora, um outro desafio que está colocado no nosso trabalho, sobre a questão dos atingidos lá em Brumadinho, né, e aí como pensar, como pensar, para além da dimensão jurídica reivindicatória, entendendo o direito, se constituindo a partir da produção do espaço, como são os atingidos, né, se a gente está pensando não só numa questão pós-humanista, e aí natureza, risco, arestas, etc., modos de vida, mas também gerações futuras, como que você desenha isso numa luta que precisa ser feita aqui e agora, enfim, como você compõe isso tendo em vista essas complexidades, né, E aí, por fim, também, um outro deslocamento que a minha trajetória da divulgação popular tem colocado também, é o primado da ecologia política ou da reprodução social para pensar a despossessão, e aí, por exemplo, se nós estamos fazendo face aí nas agendas destituintes a grandes projetos de desenvolvimento, as barragens, por exemplo, ou grandes projetos urbanos como mega-eventos, enfim, os mega-projetos acoplados a mega-eventos, etc., se nós estamos fazendo a luta destituinte a essas questões, por exemplo, como entendê-las articulando não só em violência de classe, mas violência de gênero, de raça, etc., e isso não como um mero efeito nos corpos, ah, isso vai ser pior para as mulheres, ou vai ser pior para as mulheres negras, ou vai ser pior para a população ribeirinha, não, como entender isso como estratégias que são compostas aí, de forma cobrada historicamente com o Estado-capital, enfim, e aí, isso ajuda a pensar também, por exemplo, por que algumas lutas, por exemplo, das ocupações urbanas em escalas mais amplas, como foi a luta da Isidoro, uma que eu acompanhei como advogada também, em que medida a gente pode dizer que ela ganhou, mas não levou, as ocupações permaneceram no lugar, as ocupações da Isidoro permaneceram lá, a gente destituiu um grande projeto de mais de 2 bilhões envolvidos lá para construir um grande condomínio de luxo, ligado ao aeroportário industrial de Confins, etc., mas os proprietários, o rentismo, não necessariamente perdeu, porque houve uma permuta para uma outra propriedade, etc. Então, se a gente lesse assim, a gente ia compactuar com um certo registro dos estudos urbanos, que vão dizer que o que a gente está fazendo é diminuir o custo de reprodução da classe trabalhadora, então essas lutas, elas são mera superexploração, é ali o lugar mais avançado, uma leitura meio palarante também, ali é o lugar mais avançado da reprodução do capital e tal, mas aí a gente continua despacializando a análise, num pouco na contribuição que eu quero trazer, na minha humilde, pedestre, contribuição, porque a gente também tira de discussão o quanto essas lutas aí, como produção de outras subjetividades, têm contaminado processos, criado estratégias de aliança, políticas de alianças, que faz todo sentido com o que hoje a gente está enxergando como dimensões de aposta, né, gabinetona, muitas, ocupam política, e como essas experiências estão totalmente radicalizadas, nessas lutas de vitórias parciais, das ocupações como a Dandara, como a Exidora, etc. E aí um pouco esses deslocamentos que a própria experiência da advocacia popular tem trazido, né, e aí justamente para desconfiar muito da pauta jurídica reivindicativa, mas também pensar como usar o direito numa dimensão política criativa, obviamente que a gente precisa de uma, de outras estratégias epistêmicas para narrar esses processos. E aí a conversa com o giro espacial no direito, a geografia jurídica crítica e tal, e aí um pouco assim, já, sei lá, desde a década de 90 já existe todo um campo firmado da critical legal studies para fazer a crítica aos compromissos da ideologia liberal no direito, o que é que teria de novo, o que é que essa galera tem de novo. Eu passei um ano em Londres e discutindo com a galera do Afectional Turn, com esse povo, assim, foi lá que eu tive contato com essas novas antologias e tal, fiquei um pouco em pânico, achei tudo muito ligado mais à arte ou um experimentalismo que não tinha muito, sei lá, para onde ir, enfim. E literalmente fiquei sem roupa, inclusive numa performance lá, fiz a estratégia de tirar a roupa, mas falei, não tenho roupa para vocês, mas o que é que teria de novo, né? E aí eu acho que um pouco do que tem de novo nessas apostas, e aí eu estou falando com autores que o nome é um pouco engraçado, porque ele é grego, né? Mas o Andréas Filipópolos Mihilápoulos, o David Delaney também, a Mariana Valverde, que é um pessoal ligado de grafia jurídica e crítica e que está discutindo de forma séria a necessidade de entender que o que as teorias feministas, a ecologia política, a cosmopolítica, todo mundo, a teoria crítica da raça, já trouxeram de ganhos para a dimensão discursiva de tudo que existe, mas em que medida isso não pode recair em esquecimento da matéria, da materialidade como condição de possibilidade, a existência inclusive do próprio discurso, enfim. Enfim, então isso mais ou menos é o que o giro de passear no direito teria de novo, e agarrar a importância de pensar a contingência, a simultaneidade, os encontros, não como um valor em si, mas na medida de quem afeta e como, pensar a biopolítica, outros marcadores como a interseccionalidade, na sua geobiopolítica, sei lá como melhor colocar isso, e essa questão das temporalidades. Aí eles têm feito invencionistas também, barrocas, tipo, pensar, não pensar, falar direito, mas falar nomosfera, não falar direito, falar losscape, é meio, parece que você acostuma, não porque tão bizarro, mas falar losscape, não falar direito, porque aí já tentar não criar com isso subjetivos como espaço, que o espaço fosse sujeito, mas tentar dar com que o nome já compõe essa dimensão, qual constitutivo entre direito e especialidade. E aí, para finalizar, eu sei que meu tempo já acabou. Acabou? Três minutos? Enfim. Não pode ser. Eu costumo ser extremamente preciso, não é? Não marca, não é? É como a gente tem experimentado isso nas nossas agendas, né? Aí, do Labá, do direito de espaço político. Labá é uma mistura de Yansan com Xangô, no nome, batizado pela Mãe Nils, presidente da Renata, que mora, que tem um terreiro de Yansan aqui no Rio. E a gente tem experimentado isso pensando em três linhas, né? Métodos especulativos no direito, aí como trabalhar exercícios de ficção jurídica, na minha tese. Eu fiz a tese usando como método o livro A Cidade e a Cidade do China Mielvio, e aí, para trabalhar agindo no processo em cima do conflito da Isidoro, eu estava divulgando, no caso, construindo a tese usando o livro do China, um pouco de pós-moderna, como diz o Vitor, que eu vou aproveitar também para discutir o relacionamento, afinal de contas, somos poucos, né? Sou acusada de pós-moderna por isso, porque é um equívoco, mas tudo bem. E, então, esses exercícios de ficção jurídica, essa discussão dos métodos especulativos, aí pensando esse exercício de ficção jurídica também, como o que a gente tem chamado de assentamentos de mundos. E aí, eu estou fazendo menção a um colega específico, que é o Thiago Oshino, que o Rodrigo conhece, vocês também conhecem. Uma outra linha é discutir as formas jurídicas do Estado-Capital, de entender quem é o Estado-Capital na perspectiva dos corpos e dos territórios. Então, pensando um projeto que eu tenho aqui no Rio, do Observatório de Remoções e Cartografias Jurídicas, então, não, a gente luta contra a financiarização, contra o neoliberalismo, contra a austeridade e tal, mas quem é o Estado-Capital? Quem se traz veste de Estado-Capital nesses territórios? São as milícias, são as igrejas, são por que os terreiros estão sendo mais atacados? Enfim, entender essas questões. E, por fim, direito à perspectiva dos corpos, que é um pouco discutindo pelo primado, talvez, da cosmopolítica, da ecologia política e da reprodução social. Enfim, era isso. Muito obrigada. 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 Obrigada.